Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teático Inversivo, onde a gente aprende com a teoria e pratos dos nossos entrevistados. Meu nome é Castiel e hoje a gente está aqui com a Jéssica Laudaris. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Hoje a gente vai estar falando sobre escolha profissional, a gente vai trazer o contexto da juventude, a importância de estar escolhendo de forma mais assertiva a carreira profissional desde a juventude. Então, para iniciar a entrevista, eu vou estar lendo o mini currículo da Jéssica. Então, a Jéssica tem 32 anos, ela é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela reside em Foz do Iguaçu, Paraná. É formada em análise de sistemas, atualmente ela atua como coordenadora de projetos, ela é voluntária da Conceologia desde 2012 e atualmente é voluntária da Simvex. Então, Jéssica, para a gente estar começando a nossa entrevista, como que foi a escolha da carreira profissional para você? Então, para mim, eu tive um momento ali, ali para o final, mais ou menos, quando eu entrei no ensino médio, né, que eu era adolescente e tal, que eu fui refletir mais sobre isso, porque é um momento também que todos os adolescentes começam a refletir mais sobre a carreira profissional, já que você está próximo ali de fazer o vestibular, e aí você começa a pensar, mas quais são as minhas aptidões, o que eu faço de bom, o que eu gosto de fazer e qual carreira eu poderia seguir que é convergente com essas aptidões, né? Então, eu tive esse momento ali, e aí lembrando, assim, que nessa época eu ainda não conhecia a Conceicologia, não estudava Conceicologia, não era voluntária nem nada, né? Então, a minha escolha, ela foi mais voltada, essa minha reflexão foi mais voltada, assim, para aquela questão, assim, de, ah, será que eu tenho vocação para alguma coisa? Mais nesse sentido do que aquela visão mais ampliada que normalmente a gente começa a ter quando a gente começa a estudar, né, sobre evolução, etc. E aí, nessa época, eu tinha ali algumas opções que eu avaliei de carreira profissional, e até uma das profissões que eu estava mais tendente era a questão do jornalismo, que tem a ver com comunicação, inclusive, eu queria fazer um curso de comunicação social que tinha lá na UFMG, em Belo Horizonte, onde que eu morava. Só que lá para o final, assim, no terceiro ano do ensino médio, que é quando eu fui prestar o vestibular, eu acabei desistindo de seguir essa área por causa de questões, assim, de que era um mercado que estava muito saturado na época, não tinha muita oportunidade, e também era, foi uma época que pararam de exigir diploma para a pessoa exercer essa profissão, né, de jornalismo e tudo mais. Então, aí eu fui e falei assim, ah, eu acho que eu vou olhar alguma outra coisa que seja um pouco mais garantido, que me dê um pouco mais, até de estabilidade mesmo. E aí, eu tive alguns familiares, assim, que me deram uma sugestão de eu seguir a área de tecnologia e informação, porque eu tinha facilidade mesmo com tecnologia. Então, assim, lá na minha família, eu era aquela pessoa, assim, que, sei lá, fazia manutenção dos computadores, pessoal da família, se eles tinham dúvida com o negócio celular, perguntava para mim, esse tipo de coisa, assim. Então, eu pensei, ah, eu acho que eu tenho facilidade com isso, mas, assim, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia ver realmente no curso quando eu ingressasse. Era mais uma coisa, assim, de ter facilidade com tecnologia. Então, eu acabei optando por essa profissão, eu fiz o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E, assim, eu tive um período grande ali que eu tive dúvidas se realmente era uma profissão interessante para eu seguir por mais tempo ao longo da minha vida, assim, e tal, porque depois, quando eu comecei, quando eu conheci a concessiologia e eu fui entender um pouco mais da questão da carreira profissional, a escolha consciente da carreira profissional, eu ficava me questionando, ah, qual que é o nível de assistencialidade que eu estou aplicando, quais são os traços que eu estou desenvolvendo aqui nessa profissão. Foram várias questões, assim, que eu comecei a ter depois que eu virei voluntária e tudo mais, né? Mas, aí, depois de vários anos, assim, eu depurando essas questões, eu comecei a ver uma forma de alinhar a minha carreira profissional ainda dentro da área de TI com essas questões que eu me questionava, com a questão da assistencialidade, com a questão de desenvolvimento de traços. Só que foi um processo longo, assim. Demorou para eu conseguir chegar numa forma que eu me sentisse, que eu estava me desenvolvendo mesmo, que eu estava... E que aquilo estava sendo um auxílio à minha programação assistencial. Então, por causa desse processo, eu achei interessante escrever um pouco mais sobre esse assunto, né? De carreira profissional. Foi até um artigo que eu escrevi para o último simpósio do Green Vex, que teve em 2023, para poder ajudar outras pessoas que, às vezes, também vão passar por isso, né? Porque todo mundo tem que passar por esse processo de escolher uma carreira profissional, então, por que não escolher de uma forma mais otimizada? Ou, então, já de cara, assim, a pessoa conseguir otimizar a carreira que ela já se encontra, né? Então, foi mais nesse sentido, assim. É, inclusive, o artigo vai estar na descrição do vídeo, né? Para quem tiver interesse de ler. Mas você comentou, né? Sobre a questão da assertividade, né? Escolha da profissão, né? E o que que seria essa escolha mais assertiva e lúcida da profissão? Então, eu acho que quando a pessoa, ela tem a oportunidade, assim, de já conhecer esses conceitos, digamos assim, antes dela fazer a escolha da carreira dela, então, acho que tem várias coisas que a pessoa pode fazer, né? Eu vejo que vai muito dentro da questão ali da auto-pesquisa. E aí, ela pode linkar, por exemplo, quais são os traços que ela tem, então, quais são os trafóres, né? Os traços força, quais são os traços fardos, quais são os traços faltantes e como que ela pode aplicar isso numa carreira profissional. Então, ela vai pensar, esses trafóres que eu tenho, qual carreira que eu posso aplicar esses trafóres? Esses trafáres que eu tenho, qual carreira que vai me oportunizar a superar esses trafáres? Esses traços faltantes que eu preciso desenvolver, qual carreira que vai me dar oportunidade de desenvolver esses traços? Então, eu vejo que é algumas características que a pessoa, ela pode analisar, mas, além disso, também, ela pode analisar a questão da proexis dela, né? Então, ver qual que é a hipótese que eu tenho até o momento de semiprogramação existencial e qual carreira que eu posso escolher que vai, assim, ficar mais alinhada com essa programação existencial. Uma coisa que a gente sempre fala, né, pra quem tá estudando ali proexis, é que a carreira não é sinônimo de proexis, então a proexis, ela é um conjunto ali de tarefas existenciais que a pessoa se programou pra realizar, que envolve muitas coisas, né, envolve, por exemplo, reconciliações, que envolve assistência a um grupo específico, envolve projetos, né, que ela vai precisar de realizar e não necessariamente isso vai ter relação com a profissão, mas é interessante que a pessoa escolha uma profissão que, digamos assim, seja pelo menos um auxiliar ali dessa programação existencial, né, e não uma profissão, por exemplo, que vai atrapalhar, que vai atravancar a pessoa na realização da proexis dela. Então, isso eu vejo que é um outro aspecto. Outro aspecto é a questão da assistencialidade, então a pessoa também vê, assim, ah, eu consigo ser assistencial nessa carreira, eu consigo aplicar assistência, eu tenho oportunidade de aplicar assistência, isso eu acho que é algo interessante também. E outra questão também é a questão da autonomia financeira, então a pessoa também avaliar qual profissão que vai dar pra ela uma boa sustentabilidade financeira. Porque também não adianta a pessoa, assim, escolher uma carreira que tenha todas essas outras características que eu comentei, mas que, por exemplo, seja uma carreira que ela não vai conseguir sustentar, e aí, sei lá, vai ter que ficar dependendo dos outros, né, vai ter que ficar sendo sustentado por outras pessoas, senão isso daí também não vale a pena. Então, eu acho que são vários aspectos, assim, que a pessoa pode analisar pra ela poder ter essa escolha assertiva. Agora, tem o caso também, que foi até o meu caso, que é quando eu fiz essas reflexões mais profundas, quando eu já tinha optado por uma carreira profissional, que era essa carreira na área de TI. E aí, no meu caso, foi mais uma questão, assim, de como que eu posso otimizar essa carreira que eu já estou. Então, tem como eu aplicar tudo isso que eu falei agora, tem como eu aplicar ainda na carreira que eu estou, porque às vezes tem como. Por exemplo, se a pessoa, ela trabalha numa área que tem muitas possibilidades de atuação profissional, né, então, TI, por exemplo, é uma área, sim, que a pessoa tem vários focos que ela pode ter. Ela pode, por exemplo, focar na área de programação, ela pode focar na área de análise de negócio, ela pode focar na área de testes de software, ela pode focar na área de projetos, então, tem vários focos. Ela pode analisar na área dela qual que é o foco que vai ser mais alinhado com esses pontos que eu coloquei aqui. Então, aí é uma possibilidade, né, que a pessoa, ela continua na mesma carreira que ela já optou, só que de uma forma mais otimizada. Agora, se ela não vê que isso é possível, às vezes ela está numa carreira que é incompatível com a ProEx, né, por exemplo, um caso, assim, extremo, mas que acaba assim, né, quando a pessoa optou por uma carreira militar. Se a pessoa optou por uma carreira militar, não tem jeito. Na base, aquilo está incompatível com a ProEx por causa da questão do belicismo, por causa da questão da violência mesmo, né, que está relacionada ali com todo esse holopensene da carreira militar. Então, aí, nesse caso, realmente, uma mudança mais, assim, 360 vai ser necessária. Mas isso depende de cada caso, né, então a pessoa tem que analisar. É, e dentro disso que você está comentando, né, você trouxe, tipo, como fazer uma escolha mais lúcida da profissão, quais são as principais dificuldades que você observa, tanto nessa geração, tanto na sua experiência, né, nos seus colegas, quando estava nessa fase de escolher a profissão, quais foram as principais dificuldades que você percebe? Hoje, na geração atual, eu acho que a maior dificuldade é mais questão de... É que há tanta opção que é muito difícil da pessoa priorizar. Porque, por exemplo, até um tempo atrás, né, existia uma gama menor de profissões para a pessoa escolher. Se a gente for olhar bem mais antigamente, Basicamente, as pessoas escolhiam a carreira que os pais tinham, né, Então, por exemplo, os pais são advogados, aí a pessoa investia lá no direito, os pais são médicos, a pessoa investia na medicina. Às vezes, os pais não são formados, mas eles têm um comércio, uma loja lá na família, e aí vai trabalhar lá na loja da família. Então, tinha essa coisa, assim, que era mais seguir os passos dos pais, né, Então, digamos assim, que era uma escolha mais fácil, entre aspas, mas não necessariamente era o mais otimizado para aquela pessoa, que ela acabava meio que repetindo ali o que a família dela já estava fazendo. Hoje em dia, existem muitas opções, Então, por exemplo, eu comentando da minha área, que é a área de TI, Quando eu optei por essa área, já existia várias opções dentro da própria TI que a pessoa podia focar. Hoje em dia, existe ainda mais. Então, a pessoa, ela entra nessa área, ela pode, além das outras questões que eu já comentei, né, de programação, negócio, não sei o quê, Hoje em dia, já tem faculdade, por exemplo, sobre ciência de dados, que também está dentro da área, videogames, a pessoa que desenvolve jogos, então, assim, tem muitas especialidades. E aí, eu acho que o maior desafio é a pessoa realmente optar por uma área e ela realmente ter essa aderência ali e ela conseguir persistir para ela poder até concluir o curso. Porque eu conheço muitas pessoas, assim, que começam um curso, mas não concluem, acaba passando para uma outra faculdade, acaba, às vezes, passando até para uma terceira, porque a pessoa fica muito na dúvida, assim, ela fica naquela questão, Ai, mas essa é a profissão que eu vou ficar o resto da minha vida, então, será que essa escolha que eu estou fazendo é realmente a certa e tal? Então, eu vejo que hoje o maior desafio é, digamos assim, essa quantidade ali de opções que a pessoa tem para poder escolher. Aí, eu acho que fica mais difícil a pessoa, ela conseguir priorizar. Mas, analisando essas variáveis que eu coloquei aqui, eu acho que não é, assim, uma missão impossível, né? Uma coisa que a pessoa consegue fazer, essa opção. E eu acho também que tem uma questão de que é importante desdramatizar também esse processo de escolha profissional. Porque, hoje em dia, por mais que você é formado em alguma coisa, ainda assim você tem a possibilidade de atuar em N outras coisas. Então, não tem mais aquela coisa, assim, de que, Ah, eu me formei, por exemplo, na área de psicologia, então, só posso atender em uma clínica. Não, já existe muitas outras coisas que a pessoa pode fazer com essa formação. Às vezes, a pessoa pode fazer um curso complementar para poder atuar em alguma outra coisa, em alguma outra área, sem necessariamente ter que refazer a faculdade. Então, também acho que existe uma dramatização desse processo de escolha que, no contexto atual que a gente está, não seria tão necessária assim, sabe? Uhum. É, e dentro disso que você comentou também de seguir os passos dos pais, né? Também eu vejo a questão de, tipo, assim, os pais colocarem expectativas no filho em relação a alguma profissão, né? Sim. Algum desejo que eles queriam ter se formado, né? É, sim. Às vezes, quando a pessoa tinha, os pais, no caso, né? Tinha o desejo de seguir alguma carreira, mas, às vezes, teve que abrir mão daquela carreira para ter o filho, por exemplo, porque, hoje em dia, já existe o maior planejamento, né? Quando as pessoas, por exemplo, querem ter filho, ela, primeiro, faz a faculdade, forma, se estabiliza na carreira, depois ela opta por ter filhos, por exemplo. Só que, há um tempo atrás, não. Um tempo atrás, a pessoa nem tinha uma formação nem nada, às vezes, nem tinha uma profissão consolidada. Ela já tinha filhos e, às vezes, tinha que abrir mão de várias coisas para poder, realmente, conseguir o tempo ali para cuidar do filho. E, aí, muitas vezes, essas pessoas ficavam ali com um desejo, né? De seguir algum tipo de carreira e acabam projetando esse desejo nos filhos, né? Então, realmente, existe a expectativa. Só que, do ponto de vista que a gente está olhando aqui, né? Que é na questão da Invex, na questão da Conscienciologia, isso não faz sentido porque a pessoa, ela fez ali uma programação existencial, né? Que é personalismo, que é baseada no caso dela. Então, ela que vai saber qual que vai ser, por exemplo, a carreira que ela vai optar que vai ser mais auxiliar ali à programação existencial dela. Não vai ser os pais, não vai ser ninguém ali da família dela, mas vai ser uma reflexão pessoal mesmo. E, para você, como que foi a... Você comentou, né? Sobre como que foi a escolha da carreira profissional para você. Mas você usou alguma técnica, alguma ferramenta para te ajudar a escolher de forma mais assertiva ou como que foi? Eu vou dizer, assim, que primeiro que teve o antes e o depois da Conscienciologia, né? Porque antes de eu conhecer a Conscienciologia, como que foi as minhas reflexões? Eu fiz da forma mais tradicional, digamos assim. Então, fiz alguns testes vocacionais que o pessoal costuma fazer quando está ali no Ensino Médio. Participei de várias feiras de profissões, porque várias faculdades promovem essas feiras de profissões, né? Você vai lá, você conversa ali com os professores dos cursos que aquela faculdade oferece, conversa com os alunos e aí você acaba ali vendo o que você acha que faz mais sentido, né? Então, eu fiz mais ou menos isso antes da Conscienciologia. Depois, quando eu conheci a Conscienciologia, que eu fiz essa reflexão mais profunda acerca da profissão, aí as técnicas que eu utilizei foi mais, assim, ver o que eu poderia mudar na minha carreira ou ver se eu fazia uma transição profissional, que eu também avaliei isso. Eu até cheguei um tempo que eu estudei sobre terapias alternativas, aí comecei a atuar um pouco nessa área de terapias alternativas, que na minha visão era uma coisa que seria mais assistencial, porém foi uma coisa que eu vi que não me daria uma autossustentação financeira boa, então aí eu acabei desistindo disso. Mas, nesse caso, eu fiz essa reflexão um pouco mais profunda e aí eu fui também fazendo essa meio que tentativa e erro, sabe? Ah, vou tentar por esse caminho aqui, não deu certo, então vou tentar por outro, igual foi esse caso com a terapia. Eu tentei também algumas questões de empreendedorismo, então desenvolvi um site ali, desenvolvi... Trabalhei um tempo com desenvolvimento de sites, então, assim, atirei por tudo quanto é lado nessa época. E aí, até que chegou, depois de alguns anos, que foi basicamente quando eu comecei a atuar na área que eu estou hoje, né, que é como gerente de projetos, é que eu comecei a achar que eu realmente otimizei mais a minha profissão com a questão da minha proexis. Porque é uma função que hoje eu exerço, que eu vejo, assim, que eu tenho mais oportunidade de fazer assistência, porque, no caso, eu tenho uma equipe, né, então eu posso dar feedbacks pra essa minha equipe, assim, de... Como que a pessoa pode melhorar mesmo, sabe? E a gente vê a importância desses feedbacks na própria vida da pessoa, assim, o quanto que aquilo ajuda ela a amadurecer mais, o quanto que aquilo ajuda ela a mudar, até a crescer mais profissionalmente. Então, quando eu comecei ali a entrar mais nessa linha que eu estou hoje, é que foi quando eu pacifiquei mais. Só que até chegar nisso, eu ficava ali, assim, não, mas será que eu estou atrasando e não estou... Era pra eu ter feito uma mudança antes pra eu poder otimizar minhas coisas e eu não mudei e tal. Mas eu vi que, realmente, esse caminho que eu trilhei, pelo menos até o momento, eu estou vendo que ele está sendo interessante pra mim, assim. Eu estou numa área que agora é uma área que está extremamente valorizada, né, no mercado e eu nem tinha muito essa visão de longo prazo na época que eu optei por essa área, mas hoje a gente tem essa condição, assim, e é uma área que está me ajudando também, que está sendo um auxiliador ali do meu voluntariado, um auxiliador ali das minhas questões de proexis, porque eu estou com uma estabilidade que acaba dando base pra eu poder ter mais espaço mental pra pensar nessas outras coisas. Então, eu comecei a ver também esses outros aspectos, assim, sabe? Às vezes você está numa profissão, por exemplo, que está bem estável e aquilo te ajudar a você ter mais tempo, você ter mais cabeça pra você investir na sua proexis, poder investir no processo de escrita, de docência, etc. É até uma coisa que eu estava pensando dentro disso que você estava comentando, né, sobre a pergunta, né, sobre a questão da arte técnica, de como ser mais assertivo, eu estava lembrando da época que eu também escolhi minha profissão, minha dificuldade que eu ia fazer, né, e daí eu lembro que eu comecei a fazer entrevistas com pessoas das áreas que eu tinha interesse, né, então era história do que são física e psicologia. Eu fiz três entrevistas com cada pessoa, né, dessas áreas e eu consegui ver, ter uma visão mais de conjunto sobre, tipo, cada área, né, o que estuda na faculdade, né, que é algo que eu não tinha. E é uma coisa também, né, pro jovem que quer também ter essa assertividade, né, conversar com pessoas da área que ele tem interesse. Sim, eu acho interessante mesmo, assim, fazer essa conversa, procurar, até antes de conversar com a pessoa, pra não ter uma conversa, assim, tão solta, às vezes, colocar perguntas mesmo, né, assim, por exemplo, perguntar pra pessoa como que é o dia-a-dia dela no trabalho, né, quais são as possibilidades de crescimento, por exemplo, qual que é a média salarial, se a pessoa puder falar, todas essas informações, assim, mais direcionadas, é bem importante também. É uma coisa que, no caso, eu fiz nessas oportunidades, assim, de ir nas feiras de profissões. Então, quando eu ia lá nas feiras de profissões, aí sempre tinha esse contato ali com as pessoas que, tantos professores, né, que sempre vai lá e ficam disponíveis pra poder tirar essas dúvidas, quanto também os alunos que estavam começando a entrar na área, esse tipo de coisa. E aí foi até nessa, numa dessas feiras, né, que, numa dessas não, na verdade, todas as feiras que eu participei, que eu sempre ouvia a questão que eu falei, que eu tava, uma das áreas que eu tava pesquisando, a questão do jornalismo, mas que eu sempre ouvia o pessoal falando, ah, esse mercado tá saturado, esse mercado tá saturado. E aí foi nisso que eu tive essa mudança também de escolha, né, por causa desse feedback que eu tive com esse pessoal que eu conversei. Sim, é bom essa questão de fazer perguntas, né, eu fiz perguntas e pra todos os profissionais eu fiz as mesmas perguntas pra ter uma base, né, da... De comparação. De comparação. E daí, dentro disso tudo que você comentou, é... Você acha que é importante ter o autoconhecimento pra fazer a escolha da carreira profissional? Como que funciona isso? É, eu acho que é essencial, né, a pessoa ter o autoconhecimento, porque se ela faz uma escolha, assim, por exemplo, Ah, ela escolhe uma carreira porque aquela carreira tá em alta. Mas ela nem analisou, assim, se realmente é uma coisa que tem relação com os traços dela, né, que é uma coisa que motiva ela fazer no dia a dia ali, porque se ela for analisar que ela vai ficar muitos anos fazendo algo ali dentro daquela carreira, então ela tem que fazer essas perguntas, porque senão não adianta, ela vai acabar optando por uma profissão que ela vai ser medíocre naquela profissão, às vezes até não vai ter boas performances, e nem vai conseguir se manter naquela profissão, naquele emprego, né, então é importante a pessoa fazer essa análise, ela olhar ali pra intraconsciencialidade dela, fazer uma conscienciometria, estudar bastante a profissão pra ela poder saber como que vai ser a rotina, se aquela rotina é uma coisa que motiva ela ou não, pra ela poder ser mais assertiva mesmo, pra ela poder até ser mais feliz na profissão, né, porque eu vejo que a profissão é um local, assim, que é interessante a pessoa ter essa felicidade, ela ter essa motivação, aquele nome, né, auto-dominização, trabalho, lazer, ela ter uma motivação pra ela poder fazer aquele trabalho dela, porque senão, imagina, a pessoa ficar lá 30, 40 anos, é, tendo que acordar todo dia na marra, assim, porque não gosta do trabalho, porque não tem motivação, acho que é muito ruim isso, eu, é, no início ali, quando eu comecei a trabalhar, quando eu nem tava ainda formado e tal, eu comecei a trabalhar num local, assim, que não me motivava, que era um call center, então, é, no início até me motivou, porque era meio que novidade, foi meu primeiro emprego, então eu não trabalhava ainda, então aí eu fui lá, é, comecei a trabalhar, né, e aí era tudo meio que novidade, eu ficava me achando que agora eu poderia falar, assim, que eu tava trabalhando, antes eu era só estudante, só que depois de um tempo, aquele dia a dia ali, do call center, começou a ficar ruim, assim, eu comecei a ficar desmotivada, e às vezes era terrível, porque eu tinha que ficar, era seis horas e vinte, né, que é a carga horária que tinha no call center na época, eu não sei como é hoje, mas naquela época era seis horas e vinte, e eu ficava olhando o relógio de cinco em cinco minutos pra ver quando que ia acabar, então eu ficava lá, assim, ai, deu uma hora que eu tô aqui, aí depois eu olhava uma hora e cinco, depois uma hora e dez, e não passava, era uma coisa quase que, assim, uma tortura psicológica, então eu fico imaginando, se a pessoa, ela opta por uma profissão, que ela não tem nenhuma afinidade, que ela, é, assim, não tem ainda traços ali, que ela possa aplicar naquela profissão, eu imagino que deve ser como se fosse uma tortura, então por isso que é interessante a pessoa fazer todas essas análises, agora também, uma coisa que eu acho importante também, é a pessoa não romantizar, né, no sentido de não pensar assim, ah, eu vou optar por uma profissão, e todas as tarefas que eu fizer nessa profissão, não vão ser prazerosas, vão ser coisas que eu vou gostar de fazer, na maioria das vezes não, na maioria das vezes vai ter algumas tarefas ali, que são mais chatas, que a pessoa não tá tão bem desenvolvida ali naquilo e tal, e aí ela vai precisar de realmente investir nesses trafais, né, nesses traços faltantes, pra ela poder conseguir cada vez mais ter um bem-estar ali na profissão dela, mas também a gente não pode ter aquela utopia que vai ser tudo flores, né, tem que ter um realismo ali, tem que ser uma coisa que a pessoa seja assim, boa pra pessoa de fazer, a pessoa goste, mas ao mesmo tempo que ela tenha consciência que nem tudo vai ser perfeito, né. É, e até pegando a questão dessa fase da juventude, né, que na consultologia a gente chama de porão consciencial, né, que é essa fase mais matura, né, da consciência, que tem esse processo mais extintivo, né, mais agressivo, né, um processo mais tipo de animal mesmo, né, como que a pessoa, né, dentro dessa última resposta que você trouxe do autoconhecimento, como que a pessoa pode fazer essa escolha profissional, tendo nessa fase, essa questão do, de uma fase um pouco mais extintiva, que a pessoa não tem tanta experiência, como que ela pode, né, ser mais assertiva, tendo em vista essa fase, da adolescência, que é um pouco mais contribuída, assim, se for, para poder. Então, eu acho que no caso da pessoa que, é, já, é, por exemplo, conhece a concessologia e tal, acho que o mais interessante, seria a pessoa entrar no voluntariado o quanto antes, assim, ela entrar bem cedo no voluntariado, porque no voluntariado, ela já vai ter uma experiência, digamos assim, é, do que que seria um trabalho, se a pessoa só estuda, é uma coisa, ela fica com uma noção muito abstrata do que seria trabalhar, agora, se ela entra no trabalho voluntário, ela vai ter tarefas desse trabalho voluntário, né, que ela vai precisar de realizar, e ela vai precisar, às vezes, de participar de várias áreas, então, ela vai, por exemplo, atuar um tempo ali, vamos supor, na recepção do trabalho voluntário, ela vai atuar um tempo ali, no, no, no equipe, por exemplo, de comunicação, né, que envolve a fazer design de artes, envolve fazer materiais ali de comunicação, etc, ela pode ir, por exemplo, financeiro, para o técnico científico, que é essa parte mais relacionada à docência, então, ela vai, ela pode ter uma experiência ali já, como se fosse, entre aspas, né, profissional, no sentido de que ela vai testar várias atividades, e ela pode ver qual que ela realmente, assim, gosta mais, qual que ela acha que ela consegue colocar os seus trafóres, assim, para funcionar, qual que ela acha que ela vai fazer mais assistência, então, ela já tem, como se fosse um test drive ali, para poder optar por uma profissão, por exemplo, agora, pode ser que ela também vai optar por uma profissão, que não tem nada a ver com as áreas que ela já passou de voluntariado, mas, pelo menos, ela tem uma noção mais concreta do que seria um trabalho, claro, que existe muita diferença em trabalho voluntário e o trabalho profissional, né, porque, por exemplo, o trabalho voluntário, quando a pessoa, ela, se considera intermissivista, ela considera ali, que fez um curso intermissivo, que tem uma ProEx, etc., ela acaba tendo muito mais satisfação em fazer o trabalho voluntário, do que o trabalho profissional, por exemplo, na maioria das vezes, então, também, ela não pode ter essa utopia de que ela vai conseguir um trabalho profissional dela, ou o que que ela consegue no trabalho voluntário, é possível, mas, assim, na maioria das vezes, não vai acontecer, mas, de qualquer forma, ela já pode fazer esses testes que eu comentei, né, do que que ela realmente vê mais afinidade ali. Dentro disso, assim, se você puder comentar o que que é a Invex, você comentou alguns momentos sobre Invex, Consologia, né, se você puder comentar o que que é, e depois, em seguida, como que a Invex te ajudou nesse processo, a Consologia Invex te ajudou nesse processo de maior assertividade, né, nesse curso profissional? Então, a Invex, ela é uma técnica de vida, né, então, ou seja, ela é uma técnica que a pessoa vai optar ali, desde a juventude, a aplicar para poder cumprir com o projeto de vida dela, que a gente chama de Programação Existencial, então, por exemplo, a pessoa, antes dela nascer, quando ela estava lá no extrafísico, se preparando para vir nessa vida, ela colocou ali algumas tarefas que ela precisava de realizar para poder otimizar a evolução dela e otimizar a evolução do grupo. E aí, como que ela vai cumprir com essas tarefas? Essas tarefas, elas comproem a Programação Existencial. A pessoa, ela pode começar a realizar essas tarefas desde cedo na existência dela ou, às vezes, ela pode começar mais tarde. Agora, obviamente, o mais otimizado é que ela comece na juventude, né, porque aí, ela vai, já vai, assim, ter muito mais tempo para ela poder realizar, ela consegue, digamos assim, ter uma maior retilinearidade no caminho dela, porque se a pessoa, por exemplo, começa a investir nessa Programação Existencial dela mais tarde, às vezes, ela já se enrolou com algumas coisas, já fez mais compromissos ali que não vão dar muita liberdade para ela para poder fazer certas escolhas. Então, se a pessoa opta desde cedo, na juventude, para poder realizar a Programação Existencial dela, isso é muito mais otimizado. E aí, na Conceicologia, a gente recomenda uma técnica para isso, que é a técnica da Inversão Existencial, que a pessoa vai começar bem cedo ali a investir na Programação Existencial dela. E aí, essa técnica, ela envolve muitos fundamentos, né, a gente tem ali uns 15 fundamentos que a pessoa pode ver, né, para ela poder aplicar essa técnica. E aí, para isso, eu recomendo que a pessoa leia os 700 experimentos da Conceicologia, leia o verbete, técnica da Invex, que a gente tem ali no site da Encyclos Sapiens. Mas o, digamos assim, que a base da técnica é isso, é a pessoa realizar a Programação Existencial dela desde a juventude, visando o completismo existencial. Ou seja, realizar tudo o que ela se programou nessa vida mesmo, né, antes dela descartar esse corpo físico. E como que te ajudou? A Invex como que me ajudou na carreira profissional. Então, eu vejo que uma das coisas que me ajudou bastante é a visão, essa visão, assim, de profilaxia que a Invex tem. Então, ou seja, eu escolher uma carreira que ela não vai, digamos assim, me enrolar, por exemplo, que eu não vou ter ali uma coleira do ego, ou eu não vou ter ali uma algema de ouro, né, porque às vezes a pessoa, ela opta por uma carreira que, numa primeira vista, pode parecer muito interessante, muito vantajosa, mas que não vai dar para ela a liberdade que ela precisa para poder realizar a proéxis dela. Um exemplo é, às vezes, uma pessoa ali que optou por fazer um concurso público. Não é 100% dos casos, tá, assim, tem casos que a pessoa consegue fazer um concurso público e, ainda assim, aquilo ajuda ela bastante, faz com que ela consiga também fazer a proéxis dela lá, de acordo com o que ela programou, mas outros casos, não. outros casos, a pessoa faz um concurso público e ela fica ali num ambiente que, às vezes, ela não tem uma liberdade grande para poder, por exemplo, sei lá, ter uma urgência no voluntariado ou ela atender aquela urgência. Às vezes, ela não consegue. Se ela sair, ela vai, sei lá, levar uma advertência, uma coisa nesse sentido. Então, tem que analisar, assim, realmente, qual que vai ser a profissão que vai ser mais otimizada para que a pessoa tenha essa liberdade. e a Invex, ela dá muito essa visão de liberdade. Quando a pessoa, por exemplo, não aplica a Invex ou não aplica uma técnica evolutiva, é um aspecto que dificilmente a pessoa vai pensar. Dificilmente a pessoa vai analisar, ah, o quanto que essa profissão aqui me dá liberdade para eu atuar no meu trabalho voluntário. Normalmente, não. Outra questão também é a questão da busca por ser um pesquisador independente, com independência financeira. Então, isso também faz com que, às vezes, a gente priorize uma carreira que, ao mesmo tempo que deu uma liberdade boa para a gente poder dedicar ao voluntariado, mas também deu uma sustentabilidade financeira boa para fazer meu pé de meia, para eu poder conseguir daqui a um tempo ter uma dedicação full time à minha ProEx, então também ajudou nesse sentido. E outra coisa também é que a própria Invex, ela ajuda a gente a ter uma visão mais estratégica. Tudo isso que eu estou falando agora tem a ver com ter essa visão estratégica, mas assim, além desses aspectos, você acaba refletindo mais sobre várias outras questões, sobre como que aquela carreira vai se relacionar com as outras áreas da sua vida, como que aquela carreira entra no seu mais planejamento Invexológico, como que aquela carreira pode te ajudar no processo de dias cons, de você realmente escrever ver mais, fazer artigos, verbetes, livros. Então, essa visão toda eu posso dizer assim que é a Invex que me ajudou a ter em relação à minha carreira. Muito bom. A gente já vai estar encaminhando para o final do bate-papo aqui, então se você puder deixar dicas para o pessoal que está assistindo, dentro disso, tudo que a gente comentou, a gente comentou bastante coisa, mas algumas dicas que você gostaria de trazer também para o pessoal que está assistindo e já emendar para considerações finais também. Beleza, então eu acho que a questão de dica é primeiro a pessoa se engajar nesse processo de auto-pesquisa que a gente já comentou, então a pessoa fazer uma auto-pesquisa para ela poder se conhecer e ela realmente saber o que ela vai ter mais afinidade, o que ela vai ter mais motivação e o que vai ser mais assistencial, mais alinhado com a ProExis dela, já é um bom começo ela pode aplicar várias técnicas, então ela pode, por exemplo, aplicar a auto-reflexão de cinco horas para ela poder refletir cinco horas sobre essa questão da carreira profissional e isso ajuda a ampliar a visão de conjunto dela acerca disso, ela pode fazer laboratórios, laboratórios de auto-pesquisa, cursos, trocar ideias com as pessoas que já trabalham na área, igual você já comentou, trocar ideias com pessoas que já aplicam a Invex para ver também como que é a visão dessas pessoas em relação à carreira profissional, então acho assim que o importante é a pessoa se movimentar nessa questão da auto-pesquisa, isso já vai ajudar bastante, e outro ponto também que eu já até comentei antes é também não dramatizar tanto essa questão da carreira, porque senão se a pessoa dramatizar demais, aí corre o risco dela ter uma decisão mais emocional do que racional, sabe, em relação à carreira dela, e devido à importância dessa área na vida da gente como um todo, já que naturalmente a gente gasta muitas horas por dia na questão da carreira profissional, é bom a pessoa ter uma decisão mais racional, mais bem pensada, então isso eu acho que é um outro aspecto importante, e no mais, eu convido quem estiver assistindo a ler os artigos que a gente tem sobre isso, porque a gente tem artigos sobre escolha da carreira profissional no nosso site, na simvex.org, a gente tem também várias lives sobre esse assunto no nosso canal do YouTube, e também tem esse artigo que eu comentei, que eu fiz para o simpósio do Green Vex, que está no nosso site também, lá na parte da revista Gestações Conscienciais, então lá as pessoas podem ver as revistas, aí ela pode ver os anais do SIGS 2023, que aí também tem esse artigo que eu fiz, e comentei um pouco mais sobre a minha casuística em relação à questão da carreira profissional, acho que só isso daí já vai ser um bom começo para a pessoa fazer essa investigação. É, e uma coisa que você comentou que eu acho realmente bem importante é a questão de desdramatizar, né, tipo, a pessoa escolheu, começou a fazer faculdade e não gostou, né, tudo bem, né, escolhe, reflete novo, né, para ter uma escolha mais assertiva, né, que tudo isso, se a gente for ver, a vida meio que é longa, mas, né, dá para a gente ir consertando os erros a partir do tempo, né, então é isso, Jéssica, obrigado pela entrevista, acho que deu para ver uma panorâmica, né, então, muito bom, e pessoal, a gente vai finalizando a entrevista por aqui, então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, né, inscrever no canal também, e como a Jéssica comentou, a gente tem o site da SimVex, que também vai estar na descrição do vídeo, os artigos também, né, que a Jéssica escreveu, vai estar também na descrição, então a gente vai terminando o teste por aqui, e até o próximo. Até. Tchau. Tchau.